Eu usei a mesma marinada pra fazer três preparações diferentes. Galera, essa marinada aqui eu adoro e ela é perfeita pra qualquer tipo de carne suína. Hoje eu usei alcatra. É só misturar um pouco de vinho branco, laranja, sal, pimenta e azeite. Deixa por uma horinha que já pega bastante sabor. Caso você não saiba, a marinada é uma mistura líquida de temperos com um componente ácido e um componente de gordura pra fixar ainda mais o sabor na sua carne. Agora com a peça já temperada, eu vou cortar alguns bifes pra poder fazer depois. Galera, minha primeira opção de prato hoje foi esse PF de alcatra, saladinha básica de alface, tomate, feijão e arroz. Tô doido pra provar e ver como ficou. Ótimo. Esse temperinho aqui no bife fez toda a diferença. Galera, sente só esse cheirinho. Essa opção aqui eu fiz com alcatra inteira, com cenoura e batatas assadas. É muito prático pra servir pra mais pessoas. Galera, esse molhinho aqui eu fiz com a própria marinada e dei uma reduzida na frigideira. Vamos ver. Sabor do vinho, nossa. Essa opção aqui na churrasqueira ajuda a concentrar os sabores da carne. Ó, aposto que vocês estão sentindo daí esse cheirinho de defumado. Essa opção aqui eu cortei bifes e fiz na churrasqueira. Eu também fiz uma farofinha com um molho vinagrete pra acompanhar. Esse daqui foi o meu preferido. Comenta aqui embaixo qual foi a sua preferida.